O O O O Encontro 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 Polvisão 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 Nunca 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 Senhora 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 Colcar 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 Genela 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 Pared 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Caminhada 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 Ou Ou Encontro Encontro Polvisão 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 Colocar Genela Genela Pared Pared Para dentro Para dentro Caminhava Caminhava Grande 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 Rei 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 Tomate 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 Quente 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 Comer 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 Mulher 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 Banco 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 Mandar 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 Paz 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 Conhecer 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 Grande 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 Rei Rei Tomate 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 Quente 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 Comer 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 Mulher 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 Minha Mandar Paz Paz Conhecer Conhecer Fresco Fresco Vela 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 Tempestade 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 Acima 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 Depois de Depois de Depois de Depois de A rua A rua A rua A rua Pintura 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 Limitar 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 RICO 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 TEMPESTADE 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 ACIMA 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 DEPOIS DE DEPOIS DE DEPOIS DE A RU Rico Conhecer Conhecer Folha 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 Começar 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 Viado 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 Outono 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 Março 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 Importam 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 então 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 bastão 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 baixo 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 agora 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 folha folha começar começar viado viado outono outono março março importam importam então 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 bastão bastão baixo baixo, agora, escolher, 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 escolher. Ftbol. Sopa. 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 Álbum. 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 Introduzir. 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 Computador. 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 fora 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 rápido 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 prata 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 pera 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 escolher escolher futebol futebol sopa 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 álbum álbum introduzir introduzir computador computador fora 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 rápido 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 prata prata pera 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 amarelo 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 Ate Son Borda 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 Visita 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 Cabeça 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 Erros 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 Período Férias Período de Férias Período de Férias Pais 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 Gelo 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 Amarelo Amarelo Ate Ate Som Som Borda Borda Visita Cabeça Cabeça Arroz Arroz Período de Férias 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 RESTAURANTE RESTAURANTE SAPATO SEPATO QUANDO GOLPE 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 CONVERSA 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 URALHA URALHA ENCONTRAR 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 RESTAURANTE 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 POR 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 RESTAURANTE 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 CONVERSA RESTAURANTE 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 VIVIUTHECA BIBLIUTECA 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 CAMERA 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 Desenhar 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 De volta De volta De volta De volta. Sino. 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 Rir. 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 Acertar. 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 Endereço. 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 Ilha. 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 Porco. Porco. Biblioteca. Biblioteca. Câmera. Câmera. Desenhar. Desenhar. De volta. De volta. Sino. Sino. Rir. Rir. Acertar. Acertar. Endereço. Endereço. Ilha. Ilha. Verão. 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 Laranja. 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 Tigela. 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 Estrada. 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 Oro. 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 Corre. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Contar. 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 Livre. 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 Trabalho. 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 Verão. 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 Estrada Ouro Corre Corre Por aí Por aí Contar Contar Livre Livre Trabalho Trabalho Ter 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 Chave 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 A luna A luna A luna A luna Sul 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 Cacete 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 Choro 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 Placa 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 Cama 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 Impressão 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 Próximo 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 Chave, chave, aluna, aluna, sul, sul, cassete, cassete, choro, choro, placa, placa, cama, cama, impressão, impressão, próximo, próximo, dominaria, 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 mujer, 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 deus, 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 Tarde 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 Problema 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 Prato 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 Cruz 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 Cruz, 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 em breve, em breve, em breve, em breve, sempre. Sempre, sempre, sempre. Casa, 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 casa. Dominaria, dominaria. Morrer, morrer. Deus, Deus, tarde, tarde, problema, problema, prato. Prato, cruz, cruz, em breve, em breve, em breve, sempre. Sempre, sempre. Casa, casa. Mosca, mosca. Mosca, mosca. Recioso. 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 Ponto. Pergar. 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 Farme. 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 Frango 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 Mau 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 Só 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 Mosca Mosca Recioso Recioso Ponto Ponto Pagar Pagar Forma Forma Forte Forte Acontecer Acontecer Frango Frango Mau Mau Só Só Estar 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 Giz de cera, ainda, 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 carne, 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 wein, 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 perna, 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 Seguro, seguro, Segura Tio 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 Número 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 Como 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 Estar Estar Giste sera Giste sera Giste sera Ainda Ainda Carne Carne Vem Vem Perna 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 Seguro Seguro Tio Tio Número 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 Como Como Gastar 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 Maya 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 Maia Missin 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 The 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 Sombrio 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 Colina 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 Retorna 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 Sesta 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 Fruta 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 Gravata 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 Gastar 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 Meia 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 Meçã Meçã Dar 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 Sombrio 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 Colina 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 Retorna Colina Retorna Retorna Sector Retorna Cesta Sesta Juntos 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 O Lângum O Lângum O Lângum O Lângum Rosa 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 Tambor 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 Chuva 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 Cofé 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 PAD SALAVA SALAVA HOME JUNTOS JUNTOS LONGUM LONGUM ROSA ROSA TAMBOR TAMBOR CHUVA CHUVA CAFÉ CAFÉ COPO COPO PAD PAD SALAVA 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 HOMEI HOMEI FINUM 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 NOVO 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 GRUPO 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 INTERRUPTOR 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 Ao longo, trabalhos, 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 acento, acento, acento. Acento, selva, 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 perto, 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 fino, fino, novo, novo, grupo, grupo, van, van, interruptor, interruptor, ao longo, ao longo, ao longo, trabalhos, trabalhos, acento, 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 selva, selva, perto, 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 bebe, 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 cozinha, cozinha, curta, 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 ver 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 Obrigado 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 Pão 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 Flor 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 Pai 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 Tempo 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 Lábio 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 Bebê 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 Cozinha Cozinha Curtar 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 Ver 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 Obrigado 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 Pão 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 Flor 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 Pai 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 Tempo 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 Lábio 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 Precisar 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 Aldeia Pesado 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 Velho 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 Ombro 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 Cheiro 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 Lição 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 Muitos 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 Escola 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 Precisar Precisar Aldeia 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 Pesado 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 Velho 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 Ombro 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 Cheiro 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 Jogos 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 Lição 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 Muitos 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 Escola 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 Sonho 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 Clima 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 Fácil 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 Mule Gompas 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 Chá Chá Sorriso 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 História 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 Sair 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 Sonho Sonho Clima Clima Fácil Fácil Do que Do que Mule Mule Rompas 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 Chá 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 Sorriso 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 História 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 Sair 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 Idiota 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 Loja Loja Hora 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 Com 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 Canto 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Darf 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 Tamanho 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 bolsa 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 poucos 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 idiota idiota loja loja hora hora com canto canto colega de classe colega de classe garfo garfo tamanho tamanho bolsa bolsa poucos poucos frente 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 olho 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 igreja 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 Centro-me. 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 Diversão. 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 Açúcar. 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 Melão. 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 Primavera. 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 Ceia. 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 Gostar. 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 Frente. Frente. Olho. Olho. Igreja. Igreja. Centro-me. Centro-me. Diversão. Diversão. Açúcar. Açúcar. Melão. 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 Primavera. Primavera. Ceia. Ceia. Gostar. Gostar. Dormir. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Rosa. 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 Grosso. 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 Gentil. 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 Aja. 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 Mangueira. 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 Triste. 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 Tchau. 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 Jovem, 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 dormir, 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 lidar com, lidar com, lidar com, rosa, Rosa, grosso, grosso, gentil, gentil, haja, haja, Mangueira, Mangueira, triste, triste, Tchau, tchau, jovem, jovem, Piscina, 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 Falar, 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 Estúpido, 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 Cópia de, Cópia de, Cópia de, Cópia de, Comida, 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 Qual, 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 Aqui, 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 Teto, 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 Dú, 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 D Costumeiro Piscina Falar Estúpido Cópia de Cópia de Comida Comida Qual Qual Aqui Aqui Teto Teto Do Do Costumeiro Círculo 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 Sal 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 Metade 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 Prato 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 Cinta Tinta 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 Prática 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 Diário 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 Manter 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 Aniversário 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 Para 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 Círculo Círculo Sal Sal Metade Metade Barato Barato Tinta Tinta Prática 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 Diário Diário Manter Manter Aniversário 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 Para Para Exposição 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 Ocultar 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 Guerra 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 Saltar 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 Cava 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 Casar 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 Cesar Morango 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 Era 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 Dinheiro 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 Maravilha 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 Exposição Exposição Ocultar Ocultar Guerra 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 Saltar Saltar Cava 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 Cesar 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 Morango 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 Era 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 Dinheiro Dinheiro Maravilha 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 Neve 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 Qualquer 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 Senhorita 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 Esvaziar 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 Cuidado 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 Fechar Através 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 Lado 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 Curso 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 PIN 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 MEV MEV QUALQUER QUALQUER SENHORITA SENHORITA Esvaziar 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 Cuidado Cuidado Fechar Fechar Através 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 Lado 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 CURSO 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 PIN PIN DIAL 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 Piel Pequeno 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 Boca 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 Chau 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 Gordura 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 Vanda 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 Bicicleta 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 Régua 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 Viver 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 Leão Leão Pequeno Pequeno Boca Boca Chão Chão Gordura Gordura Vanda Banda Bicicleta 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 Sentir Sentir Régua Régua Viver Viver Luta 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 Bandeira 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 Léva 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 Dia 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 Rapidez 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Alguns 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 De 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 Vejo 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 Atrás 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 Luta 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 Bandeira Bandeira Leva 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 Dia 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 Rapidez 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 Eu vou 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 Atrás Atrás Vaca 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 Ele 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 Just 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 Leite 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 Popt 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 Parque Ligás 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 Vaca Vaca Ele Ele Justo Justo Leite Leite Pobbed Pobbed Boa Boa Dos Dos Grama Grama Porc 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 Ligás 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 Milhão 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 Empurrado Empurrar Empurrado 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 Exemplo 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 Minuto 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 Despertar 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 Frequentemente 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 Braços braço 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 medicum 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 deslizado 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 Que é milhão. Milhão. Empurrar. Empurrar. Exemplo. Exemplo. Minuto. Minuto. Despertar. Despertar. Frequentemente. Frequentemente. Braço. Braço. Médico. 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 Deslizar. 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 Que é? Que é? Filho. 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 Morto. 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 Supermercado. 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 Pinho Pinho Tipo 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 Lento 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 Areia 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 Isto 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 Relógia 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 Vidro Filho Filho Morto Supermercado Supermercado Pinho Pinho Tipo Tipo Lento Lento Areia Areia Isto Isto Relógio Relógio Vidro Vidro Chapéu 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 Pronto 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 Venha 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 Pressa 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 Novamente 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 Coisa 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 Vegetal 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 Estação 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 Fume 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 Mat 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 Chapéu 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 Pronto Pronto Venha 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 Presa 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 Novamente Novamente Coisa 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 Vegetal 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 Estação 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 Filme 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 Mat 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 Primo 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 Ônibus 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 Preto 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 Sala 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 Tornar-se 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 Bem-vinda 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 Macaco 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 Tubo 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 Viagem 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 Velouroso 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 Primo 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 Ônibus Ônibus Preto Preto Sala Sala Tornar-se Tornar-se Bem-vinda Bem-vinda Macaco Macaco Tubo Tubo Viagem Viagem Caloroso Lua 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 Fumaça 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 Dólar Repetir 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 Dicionário 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 Feliz 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 Coração 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 Fogo 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 Lá 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 Caminho 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 Lua 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 Fumaça 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 Dólar 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 repetir repetir dicionário dicionário feliz feliz coração coração fogo fogo lá lá caminho caminho cibonete 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 sobre 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 cofinho 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 com licença 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 Esperar Quem? 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 Eu 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 Jardim 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 Certo 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 Cibonete Cibonete Sobre Cofinho 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 Com licença Com licença Bravo 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 Esperar 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 Quem? Quem? Eu 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 Jardim 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 Certo Certo Darrafa 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 O suficiente 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 Conduzir 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 Linha 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 Tia 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 Alta 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 Norte 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 Chique 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 Lá Lavar Lá 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 O suficiente. Conduzir. Conduzir. Linha. Linha. Tia. Tia. Alta. Alta. Norte. Norte. Fique. Fique. Cabelo. Cabelo. Lavar. Lavar. Puxar. 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 Azul. 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 Plantar. 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 Puxar. 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 Trem. 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 Portão. 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 quadrado 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 largo 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 mas 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 família 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 puxar puxar azul plantar 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 postar postar trem trem portão 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 quadrado quadrado largo 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 mas 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 família família nadar 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 peça 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 batata 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 sim sim Sim, sim, por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, apreciar. Apreciar, apreciar, apreciar. Pegue, 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 pegue. Preencher, preencher, preencher. Guarda-chuva Cheio 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 Nadar Nadar Peça Peça Batata 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 Sim, 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 por sorte, por sorte, apreciar. Apreciar Apreciar Pegue Pegue Preencher Preencher Guarda-chuva 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 Cheio 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 I I I I Escritório 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 sujo mundo 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 chegás 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 profundo profundo motor 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 entre 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 pato 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 fita 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 i i escritório 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 sujo sujo mundo 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 chegar 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 profundo profundo motor 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 entre 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 pato pato fita fita camisa 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 óleo ôlion 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 Tiro 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 Escova 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 Todos 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 Tênis 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 Antes 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 Cansado 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 Último 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 Camisa Camisa Óleo Óleo Terra 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 Tiro 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 Escova Escova Todos 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 Tênis 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 Antes 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 Cansado 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 Último 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 Violão Violão Queijo 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 Com fome 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 Desculpa 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 Desculpa. Aguarde. 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 Bole. 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 Bola. Botão. 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 Dança. 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 Presente. 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 Montanha. 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 Violão. Violão. Queijo. Queijo. Com fome. Com fome. Desculpa. Desculpa. Aguarde. 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 Bola. Bola. Botão. Botão. Dança. 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 Presente. Presente. Montanha. Montanha. Vestem. Vê-se tem. Vê-se tem. Vê-se tem. Perigoso. 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 Róxha. 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 Mápa. 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 Festa. 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 Irmá. 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 Deve. 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 Vapor. 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 Tulfone. 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 Par. Par. Vê-se tem. Vestem Perigoso Perigoso Rocha Rocha Mapa Mapa Festa Festa Irmã Irmã Dev Dev Vapor Vapor Telefone Telefone Par Par De outros De outros De outros De outros De outros De outro De outros Mar 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 Cidade 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 Sultrar 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 Lago 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 Juntz 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 Amiga 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 Castanho 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 Comprar 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 De outros De outros Cheveiro Cheveiro Mar Mar Cidade Cidade Sultrar Sultrar Lago Lago Junte-se Junte-se Amiga Castanho Castanho Comprar Comprar Vai 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 Ódio 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 Escalar 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 Lindo 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 Construir 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 Clube 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 Hamburger 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 Amor 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 Bambida 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 Dirigir 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 Vai Vai Odio 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 Escalar Escalar Lindo Lindo Construir Construir Clube Clube Hamburger Hamburger Amor Bebida Bebida Dirigir Dirigir Eles 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 Manhã 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 Pausa 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 Batida 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 Hoje 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 Luva 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 Conjunto 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 Ler 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 seu 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 eles eles manhã manhã pausa pausa batida batida hoje hoje luva luva conjunto conjunto ler ler você você seu seu saia 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 verde 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 enfermeira 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 classe 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 Pedra 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 Longe 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 Porquê 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 Lembrar 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 Crescer 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 corpo corpo saia saia verde verde enfermeira enfermeira classe classe pedra pedra longe longe porquê? porque lembrar lembrar crescer crescer corpo corpo mentira 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 calendário 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 mesmo 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 modelo 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 não 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 veja 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 alto 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 ampla 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 melhor temporada 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 A A A A Mentira Mentira Calendário Calendário Mesmo Mesmo Modelo Modelo Não Não Veja Alto Alto Ampla Ampla Temporada Temporada A A Inverno 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 Bonita 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 Experimentar Vista 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 Balanço Balanço Joelho 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 Frio 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 Doente 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 Tampa 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 Filha 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 Inverno Inverno Filha 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 Balanço Joelho Joelho Frio Frio Doente Doente Tampa Tampa Filha Filha Meldez 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 Dedo 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 Acampamento 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 Segue 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 Barco 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 Gosto 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 Urso 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 Estrela Estrela Início 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 Corte Dedo 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 Acampamento 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 Abundo Segue 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 Barco Barco Gosto Café da manhã Café da manhã Urso Estrela Estrela Início Início Noite 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 Livro 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 Out 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 Queimar 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 Estranho 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 Ano 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 Excitar 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 Caso 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 Quer Quer Fora 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 Noite Noite Livro Livro Alto Alto Queimar Queimar Estranho Estranho Ano Ano Excitar Excitar Caso Caso Quer Quer Fora Fora Faca 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 Também 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 Seco 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 Banco 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 Surpresa 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 Mudança 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 Fazer compras Ouvir 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 Consertar Consertar Faca Faca Também Também Seco Banco Banco Surpresa Surpresa Mudança Mudança Fazer compras Fazer compras Ouvir 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 Consertar Amanhã 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 Ouvir 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 Deixei 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 Ponto 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 Suco 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 Brilhante 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 É É É É Legal 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 Lançar 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 Sweater 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 Amanhã Amanhã Fregate 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 Deixei 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 Ponto 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 Suco 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 Brilhante 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 Em Em Legal 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 Lançar 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 Sweater 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 Exercício 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 Bolo 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 Banulho 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 Rádio 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 Prazer 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 Serviço 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 Ponte 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 Equipe 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 Contagem Contagem Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Exercício Exercício Bolo 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 Banulho 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 Rádio Rádio Prazer 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 Serviço 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 Ponte Ponte Equipe 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 Contagem 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 Esta noite Esta noite Debaixo 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 Muito. Caneta. 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 Onze. 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 Tulipa. 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 Oeste. 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 Vender. 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 Rio. 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 Faço. 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 Enviar. 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 Debaixo. Debaixo. Muito. Muito. Caneta. Caneta. Onze. Onze. Ande. El vender. Tulipa. 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 Oeste. Oeste Vender Vender Rio Rio Faço Faço Enviar Enviar Volta 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 De praia De praia De praia De praia Buraco 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 Caminhão 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 Trazer 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 Sentar 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 Maio 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 Esporte 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 riesm Página 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 Teste 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 Volta Volta De praia De praia Buraco Buraco Caminhão 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 Trazer Trazer Sentar Sentar Meio Meio Exporte Exporte Página Página Teste 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 Muito De Muito De Muito De Muito De Muito De Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Sem 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 Difícil 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 Tocar 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 Errado 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 Abaixo 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 Negrau 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 Fim 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 Refeição 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 Muito de Muito de Um mercado Um mercado Um mercado Sai 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 Difícil 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 Tocar 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 Errado 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 Abaixo 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 Negrau 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 Fim 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 Refeição 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 Pensar 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 Fazenda 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 Faz 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 Machucar 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 Lápis 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 Madeira Passeio 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 Cenário 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 Senhor 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 Pensar Pensar Fazenda Fazenda Faz Faz Machucar Machucar Lápis Lápis Vento 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 Madeira Madeira Passeio Passeio Cenário 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 Senhor Senhor Esquerda 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 Folha 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 Maio 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 Concedo 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 Velozes 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 Assim 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 Pássaro 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 Galinha 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 Tozinho 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 Toque 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 Esquerda Esquerda Folha Folha Meio Concede Concede Velozes Velozes Assim Assim Pássaro Pássaro Galinha Galinha Tozinho Tozinho Toque Toque Perder-se 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 Apartamento 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 Registro 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 Mês 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 Vestido 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 Compreendo 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 Mãe 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 Greve 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 Discar 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 Responda 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 Apartamento Registro Registro Mês Mês Vestir Vestir Compreendo Compreendo Mãe Mãe Greve Greve Discar Discar Responda Responda Louco 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 Creme 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 Dizer 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 Piquenique 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 Olá 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 Esperança 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 Socorro 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 Quieto 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 Taxi 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 Escrever 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 Louco Louco Creme Creme Dizer Dizer Piquenique Piquenique Olá Esperança Esperança Socorro Socorro Quieto Quieto Taxi Taxi Escrever Escrever Mão 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 Gato 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 Chantar 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 Mão 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 Matéu 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 Violino 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 Arquiris 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 Navio 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 Terminar 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 Colher 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 Avião 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 Mão 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 Gato Gato Chantar Chantar Metro 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 Violino Violino Arquiris 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 Navio 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 Terminar 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 Colher 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 Avião 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 Aze 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 Benho Benho Banho Banho Caminhar 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 Aeroporto 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 Olavo 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 Boço 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 Abril 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 Vente 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 Almoço 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 Espaço 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 Asa Asa Banho 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 Caminhar 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 Aeroporto Aeroporto Olavo Cova Brincamente Cas conscient de Quinta Quant一起 Dente Almoço Almoço Espaço Espaço Giz 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 Fogão 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 Ganhar 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 Nuvem 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 Piloto 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 Mantaiga 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 Caixa 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 Ovelha 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 Passar 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 Ocupado 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 Giz 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 Fogão 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 Ganhar 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 É revenge Fogão Duque Oil Oeto Fogão Pedra Pic riders O Constant Men Claire Ovelha Passar Passar Ocupado Ocupado Polícia 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 Pessoas 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 Notícia 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 Devo 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 Transportar 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 Calça 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 Cor 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 Estude, 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 Estude. Cantares, 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 Polícia, Polícia, Pessoas, Notícia, Notícia, Devo, Devo, Transportar, Transportar, Calça, Calça, Cor, Cor, Bilhete, Bilhete, Estude, Estude, Cantares, Cantares, Corredor, 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 Templo, 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 T Ontem 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 Geroto 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 Desperdício 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 Baixa 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 Kerimbo 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 Água 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 Dom 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 Corredor 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 Templo Templo Rainha 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 Ontem Ontem Garoto Garoto Desperdício 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 Baixa 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 Caimbo Carimbo Água Água Dom Dom Palavra 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 Molhado 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 Descansar 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 Ótimo 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 Osso 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 Cinzento Cinzento Espelho 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 Somente 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 lugar, colocar lugar, colocar lugar, colocar lugar, colocar topo 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 palavra palavra molhado molhado descansar descansar ótimo ótimo osso osso cinzento cinzento espelho espelho somente 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 lugar, colocar lugar, colocar lugar, colocar topo topo plano 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 e 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 tele excelente 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 Nome 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 Vermelho 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 Carta 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 Brinquedo 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 Criança 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 Gritar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Plano Plano Música 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 Excelente 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 Nome Nome Vermelho 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 Carta Brinquedo Brinquedo Criança Criança Gritar Gritar Em linha Rita Em linha Rita Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Usar 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 Questão 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 Semana 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 Perdão 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 Branco 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 Pugas 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Baneca 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 Virar 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 Por que Por que Usar Usar Questão Questão Semana Semana Perdão Perdão Branco Branco Pogar Pogar Duas vezes Duas vezes Boneca Boneca Virar Virar Ela 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 Nós Nós Vista 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 Lista P P P P P P R Ar 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 Cavalo 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 Campo 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 Cortina 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 Vídeo 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 Pergunte-se 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 Ela Ela Nós Nós Vista Lista Pé Pé Ar Ar Cavalo Cavalo Campo Campo Cortina Cortina Vídeo 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 Pergunte-se Pergunte-se Nota 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 Nariz 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 Jardins 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 Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Robô 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 Enel 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 Quam Quam Esqueço 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 Apagador 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 Tigre 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 Menina 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 Nota Nota Nariz Nariz Jardins Lógico Jardins Lógico Robô Robô Anel 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 Como Como Esqueço Esqueço Apagador Apagador Tigre Tigre Menina Menina Cobertura 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 Mesa 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 Irmão 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 Naquela 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 Muder 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 Cadeira 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 Aprender 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 Cozinhar 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 Cão Leste 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 Cobertura Cobertura Mesa Mesa Irmão Irmão Naquela Naquela Mover Mover Cadeira Cadeira Aprender Aprender Cozinhar Cozinhar Cão 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 Leste 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 Avô 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 Friado 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 Cedo 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 País 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 Leve 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 Casaco 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 Ovo Ouvo 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 Ovo Cidade 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 Suave Ele voa Avô Friado Friado Gás Gás Cedo Cedo País País Leve Leve Casaco Ovo Ovo Cidade Cidade Suave Suave Moeda 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 Fraco 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 Pepele 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 Ensinar 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 Balão 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 Matvo 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 Ponte P Ponta P Ponta P Ponta P Porta 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 Ic 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 Mueva Mueva Fraco Fraco Papel Papel Pescoço Pescoço Ensinar Ensinar Balão Balão Metro Metro O O Ponta P Ponta P Ponta P Porta 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 Ic 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 Ic